O governo Lula avalia a nomeação do ex-ministro Guido Mântega para o Conselho de Administração da Braskem, segundo o jornal Folha de São Paulo. A entrada de Mântega é vista como parte de uma estratégia de rodízio promovida pelo governo nos conselhos das empresas com participação estatal. Começa hoje o período de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024, que vai até 31 de maio. O Brasil criou 180,4 mil vagas com carteira assinada em janeiro, segundo dados do CAGED, acima das projeções do mercado de 142 mil. A loja S-Henner registrou lucro líquido de R$ 526,9 milhões no quarto trimestre de 2023, com alta de 9,4% na base anual. No acumulado do ano, no entanto, a queda foi de 24,4%. Veja mais em euqueroinvestir.com. E aí